Uma não recomendado para menores de 12 anos. Sejam todos bem-vindos à série Espaço VIP Regiões, onde a gente vai destacar as regiões e localidades que se destacam no nosso estado. Vamos começar, sim, com o nosso especial Eusébio 3, que traz muita moradia, gastronomia e qualidade de vida. Oi, Mari, você é uma querida. Que honra estar aqui no seu programa, esse programa maravilhoso do Nota 10, que a gente ama tanto, traz tantas informações ricas, né? Então, por que eu escolhi morar no Eusébio? Primeiro, eu amo o mar. E eu moro dentro de um condomínio fechado, que traz segurança. E da minha casa eu consigo ver 180 graus de mar. Eu consigo sentir a natureza de perto. Eu pude criar os meus filhos soltos em criança, com segurança, com tranquilidade. Então, sempre teve muita poesia em morar lá, porque eu sinto, né? Eu sinto o Ceará na raiz. Eu sinto mais de perto o sol. Eu sinto mais de perto a lua. Eu não tenho barulho na hora de dormir. Eu durmo tranquila, acordo com os passarinhos. Agora, com a duplicação da avenida lá, a gente escuta um pouquinho de barulho de carro, mas muito pouco. Então, eu quero dizer que eu sou muito feliz em morar lá no Eusébio, que eu tenho a cidade à minha disposição e, ao mesmo tempo, a alegria de sentir o meu nordeste, o meu sertão, bem de perto. Bem de perto.